Ivete o 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 que coisa boa o 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 simultaneidade curiosidade genialidade carisma voz educação Ivete Sangalo nossa rainha se editar essa parte eu vou pegar o editor vou apresentar as pessoas que hoje vão cantar para você com você Priscila meus a minha filha o 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 lembra você assistia shows antes de conhecer a Ivete porque a Ivete foi assim vamos dizer uma madrinha sim no sentido quase literal ela me apresentou literalmente o carnaval primeira vez que eu conheci o carnaval de salvador foi do lado da minha mãe é é minha filha aí meu filho eu tenho um quartinho na casa dela ela herdou a voz do pai mas aí é minha filha ela que me apresentou o carnaval de salvador ela me apresentou muita coisa ela me apresentou uma generosidade que eu não conhecia ainda eu não vou ficar falando muito não senão vou chorar e eu sei que eu tenho que cantar então você sabe mas você chorando e cantando é melhor do que muita gente então fique tranquila mas outro dia a gente testa isso eu quero cantar bonita mas Priscila é uma artista me ajude aqui pai obrigada é Priscila é uma artista completa assim uma figura a gente é geminiana a gente se encontrou logo ficamos em quatro pessoas conversando né Priscila a gente tem esse sentimento quatro pra começar né pra começar mas é uma menina muito talentosa talentosa esses talentos que a gente reconhece dela e ela tem um talento também pra organizar emocionalmente a vida dela isso também é um grande talento né inteligência emocional e eu tenho um orgulho dela da trajetória dela e a gente se apaixonou e é uma amizade que a gente leva eu carrego ela pra todo canto comigo ela me carrega em todo canto que ela vai e eu tô feliz que ela tá aqui hoje te amo demais eu também demais e ó deixa eu te falar uma coisa uma coincidência muito louca a gente é muito conectada espiritualmente e há uns dias atrás era um dia que eu tava meio pra baixo assim e ela é uma figura que me abastece muito assim energeticamente e eu sonhei que eu dava um abraço nela e eu ficava no colo dela e você me falava várias coisas lindas no sonho e era exatamente o que eu precisava ouvir naquele dia no dia seguinte eu recebi o convite pra estar aqui com você então eu só quero que... porque Deus sabe de todas as coisas é o que você representa pra mim amei olha o palco por favor já eita ela vai cantar pra mim? eu canto olhando pra você né eu quero... eu posso... quer trocar? eu posso sentar lá e olhar ela cantando? vou sentar lá você que sabe te amo demais não para cantar com a minha banda e eu olhar meu Deus do céu se embora é a nossa pra que falar se você não quer ouvir? fugir agora não resolve nada mas não vou chorar se você quiser partir às vezes a distância ajuda mas essa tempestade um dia vai acabar só quero te lembrar só quero te lembrar de como a gente andava nas estrelas nas horas lindas que passamos juntos a gente só queria amar, amar e hoje eu tenho certeza que a nossa história não termina agora e essa tempestade um dia vai acabar quando a chuva passar quando o tempo abrir abra a janela e veja eu sou o sol eu sou o céu e o fim eu sou o céu e o fim e o meu amor é imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora Não, não, não E essa realidade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou seu prima Eu sou seu fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou seu mar Eu sou seu fim E o meu amor é imensidão Ei, 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 ei Oh, oh, oh Quando você conheceu, ela estava na Eva e você no Araqueto? Não, eu conheci ela antes do Eva Antes do Eva Ela já cantava muito e eu sempre muito fã dela, né? E a gente tem uma história muito bacana, muito especial no começo de carreira de Betinha A gente tínhamos um show juntos, né? Que era o Eva Ará, né? Não, isso aí foi depois, pai Não, sim Você primeiro me botou no seu show, você estouradasse com o Araqueto Lá na barra, naquele estacionamento do shopping Isso tem pra mais de ano E você me convidou Ninguém nem sabia direito quem cantava na banda Eva, o que era E ele me convidou pra fazer parte de um show, assim, importantíssimo Eram os ensaios do Araqueto E eu subi, ele me recebeu, assim, me carregou Mas eu já tinha, ó, você estava falando de mim, mas eu antes também Eu desci, você estava fazendo uma participação no Mercado Modelo, um show lá Você desceu no ônibus, adoro Desci no buzú É Eu pegava dois buzú pra ir pro ensaio do Araqueto É verdade Na volta a mesma coisa Eu já conhecia o trabalho de Vete E era fascinado Eu desci, nem me preocupei na hora de chegar em casa Enfim Você apaixonou, largou a família Não é a gente se preocupou na hora de chegar em casa Desceu, disse, você é a mulher da minha vida Mas, assim, é uma relação tão especial E eu tenho muito orgulho de ser seu amigo Eu também E um dos caras que começou essa história junto com você Você é referência pra gente Muito obrigada, meu amor É muito recíproco, viu, Tatal? Você é uma... Então beija minha boca Espetacular Calma Vinha devagar Vinha devagar com o pai Beijo Lucy, Lucy Obrigado, viu, pela tua vida aqui Muito obrigada pelo convite Obrigada Foi a primeira vez que você viu Assim Ouviu, eu acho que é desde sempre Ouvi desde sempre Ivete, é isso, né? Essa alegria Essa descarga de alegria E uma grande referência desde sempre É uma... É um artista que saiu do Juazeiro Mas representa a Bahia Representa o Brasil Então acho que eu sempre Fui muito fã Dessa plural, né? Que ela é, assim Com tudo que ela faz Cantando seu axé Nunca abandonou o axé A música brasileira é muito forte Música pop também Eu acho que, pra mim Ela é a maior referência De cantora brasileira que temos Eu sou instrumentista Mas também sempre me admirou Toda a musicalidade que ela tem, né? No palco Com os músicos Se você ver O diálogo é muito direto ali As brincadeiras Mas é uma mulher Os cabos têm sofrido Mas gostam de mim, né? As meninas Mas você sabe Você falou assim Não abandonou Acho impossível Abandonar aquilo que é nosso Que é dentro da gente Que é genuíno Que faz parte da minha vida Muito pelo contrário Eu diariamente agradeço A tudo que a Bahia me oferece A régua e o compasso Dessas tantas forças De música De cultura Eu agradeço todos os dias A possibilidade de ter nascido Nesse tempo Nesse lugar Com essas influências Enfim É algo muito Que eu não abandono É porque eu não consigo Existir Como artista Como cantora E como pessoa do lugar Sem isso Eu não consigo existir sem isso Então E é recíproca Essa bicha é retada Ela toca Genuína, é Isso toca Até a campanha da casa da gente Essa bicha toca swingada Ela toca swingada Até a campanha da nossa casa Todos os grandes sanfoneiros São no coração É isso O forró Tá na gente Você falou do carnaval Você macetou nesse carnaval Não, meu irmão Eu nasci pra macetar Então, por favor Eu sou uma mulher Que eu tenho esse pensamento Vai fazer Vai fazer Vai com tudo Não vai fazer Ah, por que não sei quem Por que isso Não pode Pode Se você for com tudo Você pode tudo E eu vou Eu macetei E continuarei macetando Já macetava Eu 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 venho conjugando Esse verbo Eu macetei Eu maceto Eu macetarei Tudo aquilo que for ruim E vamos macetar É pra macetar? Por favor Banda extraordinária Os maceteiros Vai Vê se você for com tudo Ai, batas danadas Elas chegando na cena Vão iludindo a cidade Elas não são brincadeiras Todas carinhas de ver Mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha Elas são todas delicadas É o bebê É o bebê É o bebê pra quem tá no comando Macetando 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 De ladinho Manda um beijinho Pra quem tá filmando Macetando 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 São todas poderosas São todas poderosas Estão iludindo a cidade Todas carinhas de ver Macetando Macetando O drink de guarda-chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Mas gostam da bagaceira Oh, bebê É o bebê pra quem tá no comando Macetando 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 De ladinho Bora, sonzinho Manda um beijinho Pra quem tá voando Macetando 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 De ladinho Bora, sonzinho Manda um beijinho Pra quem tá voando Macetando 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 De ladinho Bora, sonzinho Raipadas, anadas Elas chegando na cena São todas poderosas Rá, cá, 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 cá Elas não são brincadeiras Eu não sou brincadeira Eu não sou brincadeira Eu não sou brincadeira Eu não sou brincadeira Com o drink de guarda-chuvinha Elas são todas Cadê o coral? Diz aí É a bebê pra quem tá no comando Macetando Macetando De ladinho Para, sonzinho Manda um beijinho Pra quem tá voando Macetando 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 De ladinho Para, sonzinho Para, sonzinho Pra quem tá voando Cadê o gritinho? É a mamãe É a bebê pra quem tá voando Oh, bebê É a bebê pra quem tá no comando Macetando Macetando De ladinho Para, sonzinho Manda um beijinho Pra quem tá voando Macetando 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 De ladinho Mandar beijinho Pra quem tá voando Macetando Macetando De ladinho Manda um beijinho Pra quem tá voando Macetando 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 De ladinho Para, sonzinho Manda um beijinho Pra quem tá voando Ei, ei Ela é na feira Que demais! Que astral maravilhoso, Sérgio! Obrigado, obrigada! Macetá nunca foi tão gostoso, né? Show de bola! Emanuele Araújo! Obrigado mais uma vez! Quando eu achei que não tinha mais emoção pra você me dar, você me convida pra um especial Ivete Sangala! Ah, meu coração explodir! Você é minha irmã na vida, na arte, em todo canto. Nossa história, Deus escreveu, eu vou encontrar essas duas mulheres aí, bota pra quebrar, e a gente se encontrou desde sempre. Essa banda Eva tem muita sorte, hein? Muita história, que nem te diz na Bahia, é muita história, né? É muita história! Olha que maluquice, né? Me chamaram pra entrar no lugar dessa mulher. Pois é! Depois da banda Eva, eu com 20 aninho! Olha só a situação! Você ficou quanto tempo na banda Eva? Eu fiquei seis anos na banda Eva, e logo que eu decidi que eu queria alçar novos voos, aquela onda que o artista fica inquieto, quer ir fazer a onda dele, e eu, faltando assim uns seis anos, eu completei seis anos no Carnaval de 99. Aí eu fui pra carreira solo, e obviamente, rezei pra que Deus colocasse ali naquele lugar, que pra mim era, sempre foi, continua sendo, muito precioso, alguém que pudesse cuidar daquilo, com a mesma sintonia, a mesma energia. E aí os caras me escolheram, Emanuele. Na hora que eu vi a bicha bonita, eu falei, eita, p***! Aí eu falei assim, não, glória a Deus, deixe ela, deixe ela, a bicha uns cabelões assim, vinha do teatro, uma mulher mais preparada, eu falei, p***! Mas aí eu falei, essa bicha vai botar pra quebrar. E ela botou pra quebrar. É uma coisa muito louca, porque muitas pessoas me perguntam, né, Ivete? Você já deve ter ouvido por aí, todo mundo sabe como foi, e como você lidou com as comparações. Rapaz, é um negócio muito doido, porque eu já sempre fui tão fã de Ivete, eu não sei se ela vai lembrar, mas, na verdade, antes da banda Eva, eu cantei na Biar Banda. Sim. Que ela cantava também. Que eu cantei também. Eu substituí ela antes. Eu acho que você, quando eu entro na banda Eva, ela foi muito raçuda, que é uma mulher raçuda, mas ela, imediatamente, ela colocou os bastas que tinham que ser colocados, assim, tipo, não há uma comparação, não há uma substituição, porque ninguém substitui ninguém nas nossas vidas, nem artisticamente. E ela se posicionou, gravou os discos, botou pra quebrar, tomou os direcionamentos dela, artísticos, e é uma mulher admirável, e essa atriz também. A gente também... Aí tem esse negócio bonito. Já foi minha quenga. Fez com a gente. Já trabalhando no mesmo bordel. A Vida fez isso com a gente, né? Depois de anos, a gente se encontrar aqui na TV Globo. E vai ser uma atriz da Zona. Vocês sabem disso, né? Ela tem essa... Ela contracena olhando no olho, ela fala a coisa de verdade. É porque de costas o diretor não deixou, mas ela é de zero no olho. Então, Sergiu... É uma história maravilhosa, né? Eu vinha fazendo minhas coisas de atriz ali, uma ponta aqui, acolá e tal, e a gente fez as brasileiras. E ela me acolheu, eu nervosíssimo, eu não era atriz assim, não sou, mas na época eu estava aspirante de atriz. E ela vai dar certo, só que a Emanuele é muita coisa, faz muita coisa. E trabalhando e tal... Aí tem uma cena de Emanuele, que era assim, ela fazia, ah, meu amor, não sei o que, e dava um beijo. Eu falei, e eu aqui, né? Eu na cena, fingindo que era artista cool, achando tudo natural. Falei... Aí o diretor, valeu, corta, aí ela pegou o telefone, não, cara, eu vou chegar às seis e meia. Você quer dizer, mas que é isso? Falei, Emanuele, como é que você faz isso? Ela, Ivete, eu tenho que sair daqui oito horas, porque eu tenho um compromisso, o moinho vai fazer show, não sei aonde. Mas tinha dado um beijo, que se eu estivesse de longe, eu digo, tem 30 anos de casada. Em Gabriela, eu estava, meu amor, que não passava nem Wi-Fi. E ela, eu cheguei, ela, calma, calma, vai dar tudo certo, ó. Ninguém sabe quem é atriz aqui, quem não é. Vambora? E aí foi uma das experiências mais maravilhosas, a gente viveu assim, acho que sete meses, um grupo, um núcleo de atores, e a gente sempre contracenava, foi muito lindo, e é um artista gigante. Você é maravilhosa. Vocês são maravilhosas. Tatal! Oi, Férgio. Vai cantar? Vai cantar. Ah, vamos. Tá todo gatinho, né, Safado? Tô gostoso, tô... Todo organizado. Bora! Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Bora! Ahê! Um óbvio, um óbvio, um óbvio com você Yeah! Ahê! Um óbvio, um óbvio, um óbvio com você Yeah! Sai do chão! Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você Seu amor é como uma chama acenda queimar E os carotinhos De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você Seu amor é como uma chama acenda queimar E os carotinhos De prazer Eu já falei com Deus Eu já falei com Deus Que não vou te deixar Eu te levar pra longe Pra qualquer lugar Já fiz de tudo Pra não te perder Ai, 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 ai Um óbvio, um óbvio, um óbvio, um óbvio com você Yeah! Ai, ai, ai Um óbvio, um óbvio, um óbvio com você Yeah! Ai, ai, ai Um óbvio, um óbvio, um óbvio com você Yeah! Yeah! Agora, agora cai, cai Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai roubar Arerê, o love, love, love com você 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 Arerê, o love, love com você Arerê, o love, love com você Tudo que eu quero nessa vida Arerê, o love, love, love com você Teu amor é como uma chama, acenda, queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Teu amor é como uma chama, acenda, queima de prazer E aí? Já falei com Deus? Já fiz de tudo pra não te perder Aê! O rave, o rave, o rave com você Aê! O rave, o rave, o rave com você Aê! O rave, o rave, o rave com você Aê! O rave, o rave, o rave com você E não deixa o barulho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah ah sintonia cantando, embora cada um tenha uma maneira de cantar. Mas você vê que ali é um propósito dos três juntos ali com a banda sensacional. Primeira vez que eu vi, eu vi com Pretinha, Preta Gil. É uma coisa assim, muito ampassant, assim. Eu fiquei, eu falei, pô... E aí eu ouço as minhas filhas, voltam pra escola, o som dos garotinhos. E a gente bota em alto volume no carro. Já disse outro som igual não tem. Sabe me levar de zero assim. Eu não aprendi a negar. Aí a pequena faz... Tem um dor de me dominar. Elas amam. E outros, todos os lançamentos de vocês, os singles. Olha, que legal, hein? Registra esse carro pra gente, Vete. Eu vou registrar, vou registrar. E elas já sabem o nome da banda, esse aqui é lindo também. A gente entrou aqui, tava um pouco nervoso, né? Com essa... Com esse bibi, né? Mas a energia dela é maravilhosa. Ela, senso de humor, carisma, deixa a gente à vontade, né? Já tô relax, já tô relax. A gente já tá tranquilo. Já tá tranquilo. Vocês vão cantar daqui a pouco. Claro. Vocês já haviam cantado essa música antes? Pô, a vida toda. Quando eu me formei na escola, eu cantei essa música. A vida toda. Cantava em barra. Eu só cantava essa música que a gente vai cantar daqui a pouco. Sim. Tá, o segredo. Não só essa, como várias outras da Ivete no show de voz e violão pelos bares aí. A gente sempre cantou. Que maravilha. Que honra, talvez mesmo. Senei. Lindos, lindos. Ela que é a rainha. Eu gostaria de ouvir uma música com vocês agora. Varra da Mense. É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo aqui cantando junto É maravilhoso É amor Felicidade transformando em mim Tem tanto tempo Nossa união Chegou o dia Que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Dá pra ver Bateu a sintonia Tempo de alegria Tão bom dividir com você O outro Alegria É amor É tanto amor Que eu sinto esse momento É tão bonito Esse mar de mãos Ver todo mundo aqui Cantando junto Maravilhoso É amor É amor Felicidade transformando em mim Tem tanto tempo Nossa união Chegou o dia Chegou o dia Chegou o dia Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Dá pra ver Vai perder Bateu a sintonia Tempo de alegria Tão bom dividir com você Tão bom dividir com você Alegria Alegria Alegria, alegria Atenção das horas Todo mundo louco, tira o pé do chão Eu quero mais forte Alegria, alegria 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 Maravilha Que demais, que demais Cadê o drone, drone Aí lá vem, peraí Peraí Peraí, Thomas Ele vai descer na sua mão Agora deixa, fica quietinho Atenção Altas horas, volta já Alegria 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 Música Aplausos Levantou poeira Luz Garotinho Emanuela Araújo Lúcio Tatal Priscila E Platanha de Matos aqui Levantou poeira Altas horas no ar Vai de paz, vai de paz Vai menina, arrasou o novo com a Serginho, olha Arrasou Ivete Diga Quantas músicas num trajeto de carnaval você canta? Olha, a gente tem uma previsto Um tempo de apresentação de seis horas Cinco horas e meia, seis horas de trio Às vezes é sempre mais, né? Serginho, só de música minha deve ter o quê? Uns quatrocentas músicas E mais de outros artistas E eu vou botando Vou convidando gente, a gente vai cantando Priscila mesmo estava em cima do trio Cantamos várias, de todo tipo Eu lembro de estar várias vezes no seu trio E uma das vezes, quando acabou Você falou, ah, vem no meu carro Daí acabou aquela letra lá cantando, cantando Entrou no carro Eu falei, Ivete Que tal? Não fala mais Silêncio absoluto Daí é silêncio Eu falei, e aí, Ivete? Sem resposta É porque eu faço um trabalho de Regeneração De regeneração Que é o seguinte Eu causo um estresse grande na musculatura da voz E quando eu acabo Eu trabalho com o Janaí na minha fona A gente desaquece a voz E eu vou pro gelo, literalmente Igual a jogada de futebol que entra no gelo Eu ponho o gelo aqui E a gente chega em casa Faz o gelo, o calor O gelo, o calor Faz vaso, constrição Dilata E aquilo tira o edema da voz Porque no outro dia, mano Mais seis horas Então eu acho que a gente tem que se divertir E colocar também aquele potencial de responsabilidade Porque é muita responsabilidade Fazer como a gente quer fazer E eu sou muito dedicada Eu vi Você não me responde Hoje eu tô um pouquinho assim Fonhezinha Que eu peguei uma gripe danada Mas tô ótima Não, ó Pra vocês saberem Hoje a gente que tá gravando aqui o programa Ela hoje acordou Levou as duas meninas Tem o dia do cabelo estranho O dia do cabelo maluco Inclusive ainda há vestígios aqui Porque, meu amor, é assim É o dia da cantora maluca E o dia do cabelo maluco Né? Elas não querem saber se a mãe é cantora Elas não querem saber Os caras não querem saber de nada Eles querem que eu leve, pegue e faça E eu obedeço eles assim 100% É isso Na linha do tempo de hoje Então ela acordou, fez isso Pegou o avião Desmaiou no avião Dormiu duas horinhas e meia Veio pra cá cedíssimo Passou o som junto com a banda Com vocês Eu penso, sabe o quê? Eu, amor Eu tô Eu ia falar um palavrão Eu me fudendo Eu tô achando que eu tô levando a melhor Sempre Eu acho isso Então, assim Eu só agradeço a Deus Meu Deus, manda mais Manda mais compromisso Manda mais loucura Eu quero é mais, Serginho É isso Então, por favor A gente também quer mais Quem é o que é que você quer Vamos Cantando Eu entrei uma loucura, então Solteira Alegre Se tem virita A gente perde Eu tô com as amigas Só as gostosas Ai E as perigosas Viram a tequila de uma vez Tu sabe nem o que é Eu tô com as amigas 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 Aqui nós bebe pra sentar Papaparará Papaparará Outro de gente que se dá pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará Papaparará Tem gente que se dá pra beber E aqui nós bebe pra sentar Ai, Delícia, vai! Ai, Delícia Toda arrepiada Quando a gente chega É povo na vareta Dançou, vai! Todas por uma Uma, duas, duas, duas Se sua neta sabe disso Eu tô com as amigas Eu tô com as amigas Papaparará 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 Tem gente que se dá pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará 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 Tem gente que se dá pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará Você fica comigo Solteira não Se tem virida A gente vê Eu tô com as amigas Só as gostosas As experientes E a perigosa Vira tequila de uma vez Não sabe nem o que É É É E só virar tia de mestre Só virar tia de mestre Esquece Tudo que a dar e dizer Pa, pa, parará, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia Toda arrepiada Quando a gente chega é fogo na repara Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo, as donas da porra toda Atenção a altas horas Vai começar a brincadeira Eu quero todo mundo lá no chão Vai descendo até o chão, vai Vai descendo até o chão Vai, mexe o popozão Um, dois, vamos subir, vai E tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Eita, não! Eita, não! Eita, não! Boa, boa! Boa, banda! Maravilha! Oi, Manuel! Eu tava num show de despedida da banda Eva, da Ivete. Último show. Foi emocionante ali. Como era aquele lugar que o hospital ficava colado com... O espanhol. O espanhol. Eu nasci lá. Nasci do farol da barra. Pois é. Do farol. Foi a coisa mais linda do mundo. Imagina eu de casa assistindo, pensando que três dias depois eu tava lá. Eu imagino, meu Deus. Foi a coisa mais linda. Ela tava falando de trio elétrico, né? Porque eu sou uma pessoa, Sérgio, que eu amo estar em cima do trio elétrico, cantar no trio elétrico. É uma das coisas que eu mais amo na vida. Mas eu também amo estar embaixo do trio elétrico. Todos nós, né, Manuel? Nos últimos anos, nos últimos carnavais que eu não tava cantando em cima do trio, eu já fui várias vezes atrás do trio de Ivete. É, Manuel, isso é uma vontade... Eu, antes de cantar também no trio, ia atrás do Asa, atrás de Daniela, Cheiro de Amor, porra, Márcia Freire, porra, Márcia Freire... Era uma loucura. Inclusive, teve um ano que eu me vesti de... Eu falei com o Daniela, eu digo, bicho, eu preciso ir pra rua, velho. Eu tô ficando amuado, eu tô ficando triste com isso. Uma vontade de descer. Pedi a dito ou de dito? Eu preciso de 25 fantasias de palhaço. Fui ligando pros meus amigos na terça-feira. Tá fazendo o quê? Nada. Vai pra cá, vai ter um feijão na casa de Tisse. E Tisse, sem entender nada, fazendo feijão. Quando tava todo mundo, eu falei, cada um vai botar uma roupa de palhaço aí, a gente vai pular na rua. Aí a gente foi, bicho, meu irmão, eu quis fazer xixi num canto. Pra você ter uma ideia do nível carnavalesco que eu tava. A gente que foi atrás do Harmonia, foi atrás de Cláudia, foi atrás de Bel, veio o Pablo Vittar, a gente foi pra Barra, voltou, a gente tava louco, velho. Aí o Duval, é, a galera dos palhacinhos aí, rei, 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 rei. Foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi, foi sendo o papel de Fulian. Que é a coisa que eu mais gosto na vida, ele pula aquele carnaval, vai lá. Ô, coisa boa. Que lindo. Tu é? Você também, safado. Por favor. Velho, amor nosso. Eita, ela vai cantar. Ó, vai cantar. Eu vou cantar pra você, com todo o meu amor. Com essa banda esplêndida, que honra, Ivetinha. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da arca de Noé. Mas, olha bem, meu amor, é o final. Luz e ceia terrestre, sordão e você será. Minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, me avança pelo espaço de um instante. Me envolve com teu corpo e me dá. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na terra. Cadê o tesouro? Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final. Dois e sete e sete e sete e sete e sete e sete e nove. Envolve todo o teu corpo e me dá Pelo espaço distorcer Afinal, não há nada mais que o céu a se fazer A gente vai, o nosso rio feio, o teu lado vai gastar Toda a terra reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões, anti-atóvicos Mas olha, tá tal, meu amor É o final de hoje, sério, até Eu sou a tal e você Minha pequena Eva O nosso amor na última jornada Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Leva o envolvimento do teu corpo e me dá A força da minha Ivete Obrigada por tudo que você faz pela nossa música baiana Por tudo que você faz pela nossa música brasileira Por ser essa artista tão extraordinária E essa pessoa imensa Oh, meu amor, obrigada Nós te amamos Eu sei, eu amo você Minha pequena Eva Minha pequena Eva Que legal, lindo Lindo, 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 arreio Que lindo, viu? Ai, que demais Maravilhoso Olha, essa versão ficou tão linda Vamos fazer assim agora É, ficou maravilhosa Ai, ai Como fosse tru elétrico Pode ficar de pé Ô, Emanuele Agora que eu vi que eu erro uma coisa na letra Não, você acertou Com certeza que acertou foi você Me envolve Me o quê? Me envolve no teu Não, eu falo Me cobre Já querendo uma cobertura Já Me cobre Ó Você me envolve Não é ruim também, não Dá mais uma pra gente Canto Trio elétrico Vá Tá gostando, Thomas? Melhor programa da sua tia É isso aí, meu filho Feito uma viagem Que só tem passagem Pra ir Embarquei Nesse seu olhar Que me faz voar Até um dia Teu beijo carnaval Teu beijo carnaval Sonho lindo de viver O que nele tem você O que nele tem você Agora sim Avenida Deixa, deixa de lá Quem sabe canta Eu tô na rua Eu tô na rua da saudade Chega de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega de amor Meu coração faz tum tum de tambor Feito uma viagem Que só tem passagem Que só tem passagem Pra ir Eu Embarquei Nesse seu olhar Que me faz voar Até um dia Teu beijo carnaval Sonho lindo de viver O que nele tem você Ai, coração Deixa, deixa de lá Abre os braços Pra cantar Vai Eu tô na rua da saudade Chega de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega de amor Meu coração faz tum tum de tambor Eu tô na rua da saudade Chega de amor Chega de amor Chega de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Meu coração faz tum tum de tambor Tum-tum de tambor Meu coração faz tum-tum Sonho lindo de viver O que nele tem você Coração, avenida Deixa desfilar Nosso amor Só você Eu tô na rua da saudade Chega a arte de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega a arte de amor Eu tô na rua da saudade Chega a arte de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega a arte de amor Meu coração faz tum-tum de tambor Tum-tum de tambor Meu coração faz tum-tum Evete Que lindo, lindo, lindo Essa banda é maravilha Tomando, tomando Evete Oi, meu amor Altas horas, volta Já Tum-tum de tambor Tum-tum de tambor E eu tô na rua da saudade Direção musical, teclado Adamek Al Aussio Baixo, Gizé Teira Que levada louca Que tal? Web Sessantos Bateria Diego Freitas 비�cupção Eldon Barbosa Maxi Breville Tropete Luton Machado Drombone Irmã Chabe E no tocaio de Negre Que é essa banda maravilhosa Estourado Tem muita gente que eu conheço Tem uma galera aqui que tá mais tempo na música, eles me viram na ceia e aí tão aí, resistindo. Fala aí, desde quando que você tá aqui comigo? Tô desde 2005. É, todas as vezes a gente se encontra aqui. Cantoraça também, as duas, né? As duas, a Elisa tá mais recente. Eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero! Lucy! E aí? Você pode ficar de pé? Venha, Lucy! Essa bicha é gostosa, né, gente? Quando ela bota aqueles topzinhos com a sanfoninha... Essa é demais! Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e a vida é tão lindo És que manda e te esmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria um mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas que envolve teu cheiro e assim faz de mar A imensa vontade de estar ao teu lado Tem o mar, tem o brilho encantante como teus, os olhos minha pedra rara Eu não vou negar sem você, o mundo para Mil balcãs e balcãs que tem Querendo também se encontrar Alguém que leva-se a sério ao mar Mil balcãs e balcãs que tem Querendo também se encontrar Alguém igual a você Inverte, São Galo! Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo amor Você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só porque amo amor Você E mil balcãs e balcãs que tem Querendo também se encontrar Alguém que leva-se a sério ao mar Mil balcãs e balcãs que tem Querendo também se encontrar Alguém igual a você Beleza rara Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só porque amo amor Só porque amo amor Você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só porque amo amor Só porque amo amor Eu tô me tremendo Que bacana Que coisa linda Lúcima arrasou lá no Mescad Single Brasil Ela e Tatal Tatal também esteve no Mescad E nosso unicórnio Tudo com relacionamento bom Que se estreitou ainda mais no Mescad Mas ela arrasou Eu não descobri ela Um brilho Demais A gente tava pensando em fazer um especial Só sanfona Ai Eu falei com ela Me chama Serginho Desculpe Não amor É mais fácil sanfona Eu não vim e você vim Minha gente Agora eu quero conversar com vocês Sobre Black Friday Deixa eu ver aqui Vem aqui por favor Tudo bem Como é seu nome? Tudo Eu sou Carol Tá sabendo do maior Black Friday Que tá rolando? Fiquei sabendo Eu tô muito animada Então aperto de mão Que é o que interessa e importa Muito obrigado Viu? Viu que legal? Cada vez que aparece um aperto de mão na tela da Globo Junto com a campainha do Mercado Livre Tem desconto pra você Já corre e aproveita Esse cupom que acabou de ser liberado O AGORA20 Ele te dá 20 reais de desconto E não demora porque é por tempo limitado Nessa Black Friday O 11 do 11 do Mercado Livre Tem descontos incríveis Confere lá na segunda-feira Você não vai se arrepender E a partir de 29 reais Você ganha frete grátis com o Melli Mais Tem ainda essas ofertas incríveis Camiseta Insider De 159,99 por 110 reais Tênis casual Adidas De 299,99 por 189,99 Cinco potes de vidro De 133,90 por 99,99 O 11 do 11 do Mercado Livre Tá com tudo nessa Black Friday Tá na sua mão Corre pro app Mercado Livre O melhor tá chegando Vamos ouvir vocês Ah, fala da música nova Se ligue Essa música A gente compôs ela Não foi, Gigi? Faltando o quê? Uns 10 dias pro Rock in Rio? Juntou eu, mais Gigi, mais Radha E Samy Trindade lá em casa Falei, velho, tô querendo fazer uma música gostosa assim Um samba rockzinho, pá Aí a gente fez essa música E aí, na hora que a gente tava fazendo a música E que a letra ia acontecendo Eu fiquei pensando em Línica Uma sensação Pô, essa música tem uma onda de Línica Liguei pra ela e falei Línica, vamos fazer uma música ao vivo Cantar ao vivo E eu quero que você cante comigo no Rock in Rio Naquele palco sensacional Gigante do tamanho da artista que você é E foi um dia tão especial Porque ela tem uma energia Para além da música também Talentosa É uma figura que eu tenho um paixão E a gente gravou Botou o queixo Botou ao vivo no Rock in Rio Na sequência já tava Todas as plataformas Foi uma loucura, gente Essa música é incrível Vamo lá Vamo lá É pra balançar Balança, presora Tava tarde Deu saudade Mas eu tive medo de lhe incomodar Tava lendo seus recados Num papel preso pelo irmão Simbora, mano Simbora, mano Ninguém imagina a falta que tu faz O sexo bom E a ficha não cai Ninguém me enlouquece do jeito que tu faz Como é que é Como é que é? Mais de ser novidade Pra ti Balançou 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 Toda essa onda de amor Meia noite Na cidade Eu saio a pé Para te procurar Te impressionante Não me sinto frio Mais Sei na pele Que em qualquer esquina eu posso te encontrar Quando sobra o cara e beija de tu Me beija que é bom Não me esqueça jamais Na praia do dia de sol nosso corpo da chai E a plateia diz o quê? Balançou, 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 balançou Toda essa onda de amor Balançou, 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 balançou Balançou, toda essa onda Quando se pega devagar meu tempo Só carrega na minha paixão Saudade a tonelada brigo É pesado pro meu coração Vem se pega devagar meu tempo Só carrega na minha paixão Saudade a tonelada brigo É pesado pro meu coração Balançou, 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 balançou Balançou, toda essa onda de amor Dentro da plateia diz aí Balançou, 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 balançou Balançou, balançou Começa a onda Mas isso é novidade pra quê? É pesado pro meu coração Não, não venha com o negócio do drone Sim Se vibrar demais eu vou levar pra casa Porque eu sou mulher de vibrações o quê? Positivas Tudo que vibra positivo eu quero levar pra minha vida Altas horas Volta já Volta já Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me disse Não tem chove, não mora Desse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo Show! Oi, Ivete Na tua história O que eu acho eu e o mundo inteiro percebeu Foi que a partir da maternidade deu uma mudada no foco da vida, né? Serginho, eu acho que a minha vida teve um impacto muito maravilhoso da minha mãe. Então isso estava em mim, celularmente, é uma memória. Em tudo que eu faço, essa coisa da gente se relacionar bem com o outro, é quando a gente recebe amor em casa. Mas quando vieram os filhos, quando veio o Marcelo, o Marcelo transformou a minha vida totalmente. Porque eu sempre fui uma pessoa buscando sempre essa humanidade, mas o Marcelo trouxe para mim a real essência disso. Não era algo que eu tinha que perceber, eu tinha que notar. Simplesmente veio e me arrebatou. Aí veio esse cara, hoje fez 15 anos agora em outubro, lindo, meu amigo, talentoso, criativo, ávido por aprender coisas, é da música. Eu brinco com ele, se eu tivesse feito a carta pedindo você, eu não seria tão exata quanto Deus foi comigo, assim, lhe trazendo. E aí depois, veio as duas carnicinhas que... Aí derrubou mesmo, os caras vieram com um golpe baixíssimo, foi golpe baixo, a galera lá em casa é radical. Hoje, na hora do negócio do cabelo maluco, eu doido, e dito, vambora, vambora, e eu pintando o sorvete, e amarrando os balões, e eu digo, calma, mãe, eu não quero, eu quero ir para a escola, mas eu quero só ir mais tarde, aí outra, mãe, eu quero fazer cocô, é uma confusão. E eu levo na escola, e eu digo assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa aqui, que poder é esse que a gente tem de amar, né? Porque a gente não percebe essa vida doida da gente, a gente quer coisas, e a gente quer cada vez menos gente, quando as coisas não falam sobre nós, né? Esses sentimentos falam sobre nós. E os meus filhos me trouxeram isso, uma consciência de um amor inabalável. É um amor que não quer nada de volta, é um amor que só multiplica. Então, Marcelo, Marina e Helena, a mamãe ama vocês assim, infinitamente, acima de qualquer coisa, e eu agradeço a Deus todos os dias de ser a mãe de vocês. E eles falam para mim, pô, mãe, que bom, que você é a nossa mãe. Você é genial. É lindo. Ô, garotinho! Oba! É hora de vocês cantarem, pessoal. É hora? Que honra. O meu só ficava te ouvindo, Ivete. Ô, homem, não diga um negócio desse. E eles são lindos também, né, Serginho? Uma garotada carioca. São super. Essa aí todo mundo sabe, né? Quem não conhece as músicas da Ivete, né? Compositor da canção, Gigi... Que honra, tá aqui, ó. Ficando com a gente, esse cara é monstro. Idade de sangar. Não precisa mudar. Vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seu ciúme, suas caras. Pra que mudar lá? Não precisa mudar. Vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. E eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita numa cama pequena, te faz um poema, te cubro de amor. Então você adorrece, meu coração inobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Então você adorrece, meu coração inobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. De tudo que passou. Não precisa mudar. Não vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras. Pra que mudar lá? Não precisa mudar. Vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. E eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita numa cama pequena, te faz um poema, te cubro de amor. Então você adorrece, meu coração inobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Então você adorrece, meu coração inobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. De tudo que passou. E eu sei que no final fica tudo bem, tudo bem. A gente se ajeita numa cama pequena, te faz um poema, te cubro de amor. Então você adorrece, meu coração inobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Então você adorrece, meu coração inobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Então você adorrece, meu coração inobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Então você adorrece, meu coração inobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. De tudo que passou. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Viva a nossa raiva. Viva. That's a life. Que delícia. Eles são maravilhosos. Uma honra. Eu tenho tempo, eu tenho preço. Eles são charminhos demais, eu amo. Obrigada, viu? Tô aproveitando pra te roubar um cheiro, né? Ô, meu amor. Você é maravilhoso. Cheire. Vocês são lindos. Já falei tanto desses meninos, já? Haja coração, meu Deus. Que emoção. Vou sonhar com isso aí por muito tempo. Ô, que coisa boa. Muito querido. Oi, Vete. Oi, meu bem. Você cantaria mais uma pra gente? Ô, Chint, Serginho. Agora veja, eu disse à minha mãe, não vou fazer música, vou fazer administração. Fiz administração, eu tenho que vir pra Serginho pra cantar. Vamos cantar. Queria agradecer a você, viu, Sérgio? Você sempre proporcionando esses momentos lindos pra gente. Serginho faz os programas, eu imagino ele pensando nos programas pra gente, né? Pra gente ficar em casa satisfeito. E aí quando a gente é parte da ideia da satisfação, fica mais gigante ainda. Obrigada, viu? Meu amigo querido, te amo. Amigo de longas datas que nada, nem ninguém pode separar, né, Sérgio? Graças a Deus. É, com certeza. Minha linda, amiga, de sempre, Verandinha linda, te amo, Thomas. Amo vocês demais, essa família generosa. Mãe, te amo, meu amor. Vamos cantar batucada? É por isso que eu faço axé, ó. Ei! Raga! Se pra me ter, então é bom saber, se pra me ter, tem que curtir o tambor, o que eu sou, do holô do brilê, da perda, do som da massa, poxa e te ver, vamos descer na fé. Beleza, tem, o clã de paz, amor, te dou pra lá, porque meu beijo é teu, e o amor bateu. E a batucada incendeia, meu coração é rua cheia, já é carnaval. A gente junta muita onda, olha os meninos dessa banda, balança mais que na gatanga, já é carnaval. E a batucada incendeia, o povo todo balanceia, meu coração é rua cheia, já é carnaval. A gente junta muita onda, olha o swing dessa banda, balança mais que na gatanga, balança mais que na gatanga. E a gente canta, e o amor nos encanta, e a alegria é tanta, é tanta que... E a gente canta, e o amor nos encanta, e a alegria é tanta. Ei! Se pra me ver, então é bom saber, que pra me ver, tem que curtir tambor, porque eu sou, do holô do brilê, da perda, do som da massa, poxa e te ver, vamos dançar na peste, beleza, o grande fazê amor, te toco lá, o que me obedeceu. Oh, meu Deus! E a batucada incendeia, o povo todo balanceia, minha coração é rua cheia, já é carnaval. A gente junta, a gente junta muita onda, a gente junta muita onda, faz o swing dessa banda, dança mais que ragatanga, e a gente canta, e o amor nos encanta, e a alegria é tanta, e a alegria é tanta, é tanta que a gente canta, e a gente canta, tua bola nos encanta, e a alegria é banda, vem comigo, vai! E a batucada incendeia, o povo todo balanceia, meu coração é rua cheia, já é carnaval. A gente junta muita onda, faz o swing dessa banda, balança mais que ragatanga, joga os dois braços no cega, e a batucada incendeia, o povo todo balanceia, minha coração é rua cheia, já é carnaval. A gente junta muita onda, faz o swing dessa banda, balança mais que ragatanga, e raca! A e a e! A e a e! A e a e! A e a e! Ivete, banda lindo! 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 Como é que larga isso, pai? Atos horas, voltas! Avalor, avalor, sacudiu o balão, sou a nossa felicidade Avalor, avalor, isso sim é amor de verdade Avalor, avalor, sacudiu o balão, sou a nossa felicidade Avalor, 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 isso sim é amor de verdade Minha gente, é com alegria, mas com tristeza que eu termino esse Atos Horas Nem me fale, viu Sérgio, nem me fale Deixa eu começar a agradecer os garotinhos Obrigado, viu? Obrigada, meninos Eu amei, eu amei a versão e não precisa mudar na voz de você Lindo, tem que botar no show essa, né? Ó, aqui, os tatuados, seus garotinhos Os garotinhos, então os tatuados Os tatuadinhos É Emanuele Araújo Emanuele! Obrigado Lúci! Lúci! Coisa mais linda Te amo Que, olha, eu tô muito feliz de estar aqui na companhia de vocês todos Pessoas que eu tenho, cada um um jeitinho da gente se relacionar, se encontrar E agora conhecendo os meninos, os garotinhos, embora conheçam já bastante musicalmente Mas a energia deles, essa plateia linda Eu fiz essa banda Meninos, obrigado por tirarem as músicas E... E Sérgio, eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui De saber que vocês prepararam coisas Imagine o volume de energia que não é preparando coisas Ai, Ivete vai gostar disso, Ivete vai gostar daquilo Isso é de uma intenção maravilhosa, eu tô muito feliz de estar aqui É, eu tenho que destacar, assim, a produção que trabalha comigo, maravilhosa Eles arrasaram Cíntia Edito É, Cíntia Sangalo Edito Sangalo Edito, Edito Sangalo Aliás, todo mundo hoje aqui é Sangalo Todo mundo é Sangalo Todo mundo é Sangalo Priscila Sangalo Tatal Sangalo Lúci, Manoel, Garotinho Sangalo Latéia Sangalo Lindo E Sérgio Sangalo Música Sangalo Serginho Sangalo Altas horas Sangalo Altas horas Sangalo Toma Toma Sangalo Sangalo Tá se divertindo Ó É Claro, nossa história continua Olha Eu tenho a sorte de ter aprendido também isso, né Desse retorno A gente começa a cantar A gente não sabe o que é o fã Até a gente sentir o gosto Aí lascou, meu irmão Porque podia ficar cantando em casa, né Quem quer ficar cantando em casa? A gente quer o aplauso, o sorriso O olho, a tatuagem ali da casa Não tem juízo nenhum Juízo zero Mas eu acho lindo essa relação E é delícia estar com eles E fazer música pra eles E essa banda mais uma vez aí Terando assim Viva o músico brasileiro Viva o músico brasileiro É Eu gosto de banda, Sérgio Eu gosto de música tocando assim Eu gosto Eu acho uma onda massa assim Os caras E Cintia, Edito E toda a produção Muito obrigada Adorei esse programa Vai ser um sucesso Eu amo a sua humildade Ah, meu filho Minha humildade pra mim mesmo é zero Não é? Não, você é Eu posso tal mulambo que seja Eu me acho maravilhosa Você é maravilhosa Sempre E eu agradeço demais A história que a gente ainda tem pra frente Pô, nem me fale Bom, vamos terminar E vocês convidados aqui por aqui Venham, venham Venham, venham Ou você quer que eu fique ali com eles? É melhor É melhor Vamos todos ali Vamos Venham, venham Venham Eu vou estar com o Pedro Venham, gente A gente tem melhores amigos Minha gente Terminou altas horas, plateia Obrigada, plateia Bora, bora É isso aí, é groove Bora, plateia Hoje tem festa, alguém Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver o que que dá Hoje tem festa, alguém Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver o que é que dá Tem gente de todo o jogo Tem raça de todo o pé Que dá de jovem ou batuque de candomblé Vai lá Fazer A criação se balançar O chão da terra é meu Uma empresa de lá mandou chamar Avisou 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 Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do dedo Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do dedo Mandou avisar Pesca no dedo Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver o que é Pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver o que é que dá Tem gente de toda a cor Tem raça de todo o pé Que dá de jovem ou batuque de candomblé Vai lá Cadê? A tribo se balançar O chão da terra é tremer Vai feita de lá mandou Avisou 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 Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do dedo Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do dedo Mandou avisar Que vai rolar a festa Todo mundo lá O povo do dedo Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do Gueto Mandou avisar Eu quero você Imbet 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 E aí